Olha aí, finalmente chegou hein, beleza, vou acertar essa câmera aí ó, acertou? Aí, ficou bonito, ficou bacana, super heróis aí, muito legal. Bom, o bate-papo de hoje ele é muito abrangente né, eu estava pensando em fazer uma sequência aí de coisas, uma sequência de bate-papo né, a gente tem passado por momentos bem difíceis assim no planeta todo, coisas de diversas, temas de diversas vertentes tem aparecido, tem acontecido, tem racismo, tem esquerda, direita, essa polarização que está louca, tem coisas que tem acontecido no dia a dia, essa coisa de quase dois anos de pandemia, tem deixado a gente bem, assim, pessoas com problemas e tal, quem tem depressão e tudo, tende a ficar até um pouco mais e pessoas pioraram muito nessa pandemia e a minha ideia aqui é trocar uma ideia, bater um papo com você e trazer algumas coisas assim pra gente pensar junto, ok? Muitas coisas que eu vou falar parecem ser de religião, mas zero religião, ok? Zero, detesto religião. Religião é uma coisa que mata mais do que pandemia, mata mais do que... Cara, tem lá o pessoal do Oriente Médio, enfim, é muito triste essa... toda essa guerra por causa de religião e um fala que a religião é melhor do que o outro, enfim, aí você pergunta o que que eu creio? Eu creio em Jesus e creio na Bíblia. Ah, mas uma vez um amigo meu que era ateu, ele falou pra mim, pô Rico, você fala que não gosta de religião, mas você fala de Jesus. E aí eu disse pra ele, cara, quem colocou Jesus na religião, na caixinha da religião foram os homens, foram os religiosos, porque Jesus, ele não existe essa coisa de religião com Jesus. Jesus, ele disse na Bíblia que a verdadeira religião é você alimentar os pobres, você curar os enfermos, você tocar as pessoas, abraçar as pessoas, isso é a religião, isso é legal, isso na verdade é religião, a palavra religião vem do religare, que não religa absolutamente nada hoje em dia, deveria religar, mas não religa, a menos que sejam pessoas da mesma religião, e aí sim faz sentido, porque religa essas pessoas e sinceramente, cara, isso não faz bem, sabe, religião ela não faz bem, o extremo não faz bem, polarização não faz bem, você, cara, você ser esquerda ou direita ou do centro, isso na verdade, cara, prejudica muito, ah, pouco importa, não importa muito, houve-se um tempo em que eu estou com 42 e tinha um tempo que o pessoal da igreja não se envolvia com política, e hoje a gente vê que não é legal, hoje a gente vê que não é uma coisa bacana, porque, cara, a gente tem que se envolver, a gente precisa entender e precisa, sim, opinar, precisa votar, eu achei muito legal uma propaganda que teve do Burger King, que eles pegaram e falaram, ah, você vai votar em, você vai votar o que? Ah, o cara, ah, eu vou votar nulo, né, eu vou votar em branco, vou votar nulo ou vou votar em branco, enfim. E aí eles chegaram e falaram assim, pô, você ganhou um hambúrguer grátis, aí, pô, legal, bacana, e aí trouxeram hambúrguer pro cara, e quando abriram, tipo, tinha hambúrguer com pão com cebola, ou tinha outro com pão com, sei lá, só carne, né, não tinha molho, não tinha nada, aí o pessoal ficava, pô, mas como é que é isso? E aí disseram, bom, como você votou nulo ou branco, é exatamente isso que você faz, você deixa que as pessoas escolham por você. E aí te demos um hambúrguer com cebola, não sabemos se você gosta de cebola, mas a gente escolheu por você. Então eu achei essa propaganda engenhosíssima, maravilhosa, assim, e acho que tem tudo a ver, né, com esse momento. Então, independente do que a gente acredita, eu acho que a gente tem que estudar um pouco e tentar votar melhor, sim. Mas o que isso tem a ver com a tristeza, o que isso tem a ver com o que a gente tem passado no dia a dia, tudo, tem tudo a ver, porque eu vejo pessoas que estão brigando com a família, brigando com amigos, por causa de política, por causa de religião. E o ser humano, ele não foi feito para andar só. A Bíblia fala em Gênesis que Deus construiu tudo, ele fez os alicerces, fez a bicharada, fez o matagal, fez as plantas, fez toda a estrutura, né, tem gente que acha até que é muita arrogância a gente dizer que tem um universo todo, alguns acham que tem um multiverso, né, mas eu ainda acredito no universo, e vários planetas, várias estrelas e tudo isso só para a gente morar aqui. Pois é, é você matar uma mosca com um tiro de canhão, né, e cara, e agora eu quero entrar um pouco nisso, né, cara, o assunto ele é muito vasto, né, e aí se você quiser opinar, se você quiser trocar ideia, a gente vai batendo papo, vai falando e aí você pode perguntar, ou pode dizer o que você acha, eu sou completamente aberto, ok? Tem uma frase de Bertrand Russell, que ele diz que o problema de hoje em dia é que os inteligentes estão cheios de dúvidas, e os idiotas estão cheios de certeza. Então, quando você é uma pessoa inteligente, você deixa sua cabeça aberta, não quer dizer que o que você pensa é a realidade, o que você pensa é a única forma de pensar, o que você pensa é absoluto, não. Se você é uma pessoa inteligente, você tem a sua mente aberta, você tem o seu coração aberto, você traz amizade, traz pessoas, traz conhecimento. E é muito legal que quando você junta isso, você senta na mesa, você agrega, você fala das suas ideias sem ofender as pessoas, sem agredir as pessoas, isso é muito legal. Você nota uma pessoa inteligente quando ela tem essa postura de se permitir, de conversar, de ouvir você falar. Tem também uma frase de Voltaire, que ele diz, não concordo com nada do que você disse, mas vou lutar até o final, para que você possa dizer cada coisa. Então, falar, cara, é elegante você deixar a pessoa falar. É elegante você, ainda que você não concorde, você ouvir o que a pessoa tem a dizer. E essa loucura toda de o que eu penso é certo, hoje em dia a gente tem vários juízes nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, cheio de pessoas impondo as suas ideias sem querer ouvir nada em troca. E isso é meio louco. É muito estranho. Entra, Pizzi. Minha gata. E é muito louco quando você tem essa ideia de eu sou, minhas ideias são. Até porque eu penso que quando era um tempo atrás, eu também era um idiota, porque eu tinha muitas certezas. E eu fiquei meio assim, porque depois que eu cresci, que eu amadureci, eu pensei, cara, eu tinha tanta certeza de tanta coisa, sabe? Eu tinha certeza do que Deus era, certeza do que isso, certeza do que aquilo. E talvez eu tenha ficado um pouco mais inteligente, porque hoje eu estou tão cheio de dúvidas, de tanta coisa. Mas talvez a gente tenha um pouco de burro e um pouco de inteligente, um pouco de sábio. Talvez as minhas antigas certezas já dão lugar a uma maturidade onde existe um lugar de pensar, existe um lugar de meditar. Se você sabe todas as coisas, se você tem certeza das suas convicções atuais e tem certeza que isso vai durar, cara, então isso fica complexo. Isso te engessa, isso te deixa sem margem para, enfim, é complexo, o assunto é complexo. Por isso que os psicólogos e os psiquiatras, eles estão tão em alta no momento. Porque as pessoas estão enlouquecendo, ou por muita informação, ou por informação nenhuma. É paradoxal, né? Mas é interessante a gente pensar, é interessante a gente conversar. Uma das questões que eu tenho falado muito para a galera que a gente troca ideia é que não ande sozinho, não ande sozinho. Se você quer se arrebentar em todas as áreas da sua vida, ande só. Se você quer se prejudicar, se você quer se machucar, anda só. É bíblico, provérbios falam isso. Que o tolo busca a sua própria ruína se isolando. E aí a gente volta naquele assunto. Deus fez o homem, fez Adão. E aí chega um momento em que ele fala, cara, não é legal o homem ficar sozinho. Sabe? Dá ruim. O cara sozinho dá ruim. O cara, ocioso demais, dá problema. Ele até hoje é assim. Ah, tá, mas aí ele precisava de uma esposa. Deus estava falando de esposa. Não, na verdade ele falava de companhia. Fariei uma adjuntora idônea. Traduzindo, vou fazer uma pessoa igual a ele. Da espécie dele. Que ele possa se relacionar. Então, quando você anda com as pessoas, quando você troca, quando você expõe, quando você fala, aí a sua alma começa a mudar de status. Aquela solidão, aquela tristeza, aquilo tudo começa a florescer uma alegria. Começa a vir um contágio de troca. E aí você fala, ah, mas foi só lá no Éden. Não. Jesus também, quando mandou os discípulos, ele falou, cara, vai de dois em dois. Por que de dois em dois? Tem aquele ditado que diz que você sozinho, você vai mais rápido. Mas se você for acompanhado, você vai mais longe. Então tem muito disso. É importantíssimo a gente se relacionar. É importantíssimo a gente conversar. Tinha uma época atrás, assim que isso, obviamente, é uma coisa que eu penso que acontece. Mulher, por exemplo, é um ser que é muito emotivo, é muito sensitivo, é muito na mente. E o homem é muito mais visual. Isso, obviamente, tem uns e outros. Tem algumas que são bem diferentes. Assim como eu penso que é uma mulher muito mais sensitiva, eu costumo dizer que eu sou o cara de uma boca de fogão só, né? Só eu cozinho com uma boca só porque se eu tiver mais de uma, eu não consigo me concentrar. Eu só consigo me concentrar numa coisa só. Mulher, geralmente, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu falo de cozinha, mas, assim, mulher consegue falar no telefone, tá trabalhando, tá no computador, tá prestando atenção nas ações do dólar, do planeta, dos astros, e, no geral, é assim. Mas, então, voltando, a questão é que a mulher, ela é muito, né, sensitiva, muito mental, muito, talvez, muito internalizada. E o homem é muito mais externo, muito mais visual, né? Isso, no geral, tá? Então, você já viu aquela mulher linda com um cara horroroso? Acontece. O cara visualizou uma mulher linda e ele tentou, ou teve oportunidade. E a mulher, na verdade, ela aprecia muito mais a pessoa que faz ela rir, a pessoa que ouve. Olha que interessante, a mulher gosta de falar, no geral. E eu já vi situações em que o cara não falou absolutamente nada, mas ele ouviu tudo da mulher. E a mulher falando, falando, e ele dando ouvidos ali e tal, e acabaram se relacionando. Por quê? Porque aquele momento de fragilidade que a mulher precisava falar, aquele cara tava lá pra ouvir. Então, o ser humano, ele precisa disso, né? O ser humano precisa, precisa interagir com as pessoas. Então, a solidão, ela não faz bem pra absolutamente ninguém. hoje, com a internet, com o advento das mídias sociais, a gente consegue encontrar pessoas do nosso nicho, né? Eu sou músico, e provavelmente tem um grupo lá no Instagram, no Facebook, enfim, que tem uma galera que é músico, né? Ou musicistas, né? Então, eu certamente vou me interar nesse pessoal e vou achar legal. Hoje em dia, tem as tribos dos emos, né? A galera lá que gosta de chorar, enfim, eu não sou interado, né? Nos emos, enfim, mas cada um tem sua tribo, e hoje em dia é muito mais fácil você lidar com isso. Mas a questão é, não fique só. Procure pessoas, fale das suas mazelas, dos seus problemas, fatalmente, se você fizer isso demais, a outra pessoa não vai te suportar, porque não tem nada mais chato do que uma pessoa que está o tempo inteiro na tristeza, né? Eu, quando eu tinha, sei lá, mais ou menos, eu tinha um amigo que ele era muito baixo astral, ele era muito pesado. Mas aí você, né? Eu estou conhecendo agora e tal, e eu comecei a falar, cara, você consegue, vamos lá. Eu nem ia para a igreja, mas aí eu levei o cara para a igreja, falei, cara, esse cara precisa de uma igreja, esse cara precisa de uma força maior. E aí eu levei o cara para a igreja, enfim, levantei a bola do cara, mas, em um mês assim, o cara me deu um um baque tão grande, tão down, o tempo inteiro, só sofrimento, e que, cara, eu não aguentei muito tempo e acabei me afastando desse cara. Isso aí já é um instinto de sobrevivência, olha que interessante. Porque, tem um japonês, que eu esqueci o nome dele agora, ele fez um estudo sobre a água, olha que interessante. A água, eu estou até para fazer um vídeo sobre isso, que é muito legal, eu já até separei o material. O nosso corpo, ele é 80% feito de água, ok? O planeta é feito de 80% de água. O nosso cérebro, ele é cerca de 80% água, líquido. E o estudo desse japonês, é que as moléculas de água, elas sofrem uma mutação, com determinado tipo de sentimento, ou palavras. Olha que louco, cara. Você já chegou assim, num lugar que você sentiu um clima pesado, ou chegou num lugar que você sentiu um clima leve, um clima agradável? Então, é exatamente isso que esse estudo fala. Que, ele olhou, colocou no microscópio, esses átomos, essas moléculas, essas moléculas de água, e, ele notou que, quando existia uma palavra ruim, uma palavra de maldição, uma palavra de medo, uma palavra de pânico, aquelas moléculas, elas simplesmente se afastavam uma das outras, e até a coloração ficava meio estranha, né? E, ao contrário, quando falava de amor, quando falava de paz, quando falava de alegria, essas moléculas faziam um desenho. É muito maneiro isso. Faziam, cada um tem uma forma. Você fala amor, ela fazia um desenhozinho bonitinho, e tudo simétrico, muito bacana, sabe? E aí, quando falava paz, ela fazia um outro, muito legal, aí você falava ódio, ela se desfazia. Então, é muito lógico isso, quando você começa a pensar, naquilo que a gente fala. Olha que bacana, tem pessoas que falam, coisas negativas o tempo inteiro, falam coisas pessimistas o tempo inteiro, e essas moléculas, elas reagem, né? A Bíblia fala que, que Davi, ele falou que, enquanto eu me calava, os meus ossos se secavam. Então, pensa no, antes dele se calar, o que que estava afligindo o corpo dele? Olha o sentimento aí, o sentimento de derrota, o sentimento de tristeza, e aquele sentimento ali, provavelmente, muito provavelmente, se existisse uma outra pessoa, combatendo isso, falando palavras de bênção, palavras de ânimo, possivelmente, essas moléculas, esses, né, que está interno ali, começasse a mudar de forma. Você já viu, às vezes, quando você está triste, está down, e alguém fala, não, você consegue, você é capaz, vamos embora, vamos lá, você consegue, vamos, é diferente, você se sente diferente, você se sente mais para cima? E é exatamente assim, uma música, por exemplo, também, esse estudo sobre as moléculas de água, fala de músicas, quando Beethoven, por exemplo, eu vi um outro estudo, que era semelhante a esse, que falou que, colocaram 10 células cancerígenas, para ouvir a nona sinfonia de Beethoven, e aparentemente, 7 células dessa, se regeneraram, olha que barato, bicho, então, é, a gente vê muita pessoa em depressão, e muita pessoa triste, é, dificilmente você vai ver, uma, pode ser que eu desconheça, tá, mas, dificilmente você vai ver uma pessoa em depressão, numa festa, onde está todo mundo pulando, todo mundo alegre, uma, uma figura em depressão, um cenário que me vem à mente, é um cara no quarto, isolado, escuro, sozinho, olha só, como é propenso a ficar ruim, então, ah, o que eu devo fazer então? Cara, não anda só, procura alguém, conversa com alguém, fala do que está no teu coração, coloca para fora, mas com pessoas que podem te ajudar, a igreja está cheio disso, é impressionante, novamente, não estou falando de religião, tá, estou falando de um lugar de abrigo, um lugar que pessoas falam coisas boas, um lugar onde as pessoas te abraçam, independente de quem você é, independente de se você é pecador, se você não é pecador, se você é gay, se você é lésbico, se você é pintor, se é taxista, frentista, fascista, lunático, esquerdista, não importa, esse lugar, é o lugar que vão te abraçar, independente do que você tenha feito, independente de quem você é no momento, independente de qualquer que seja a situação, esse lugar, as pessoas vão te abraçar, esse lugar, as pessoas vão estar junto de você, e vão te ajudar a sair desse lugar de medo, desse lugar de pânico, desse lugar de tristeza, desse lugar de abandono, e aí, falando essas coisas, aí o teu espírito, e olha, aí a gente sai da água, e começa a ir para o espírito, olha que delícia, né, Jesus disse, aquele que nascer da água, e do espírito, olha que sensacional, olha que lindo, cara, vê como é que a Bíblia, ela se abre para a gente, olha que barato, a gente estava falando de água, né, e agora me veio, o Espírito Santo me revelou aqui, ó, fresco, aquele que nascer da água, e do espírito, olha que lindo, cara, isso é maravilhoso, isso é sensacional, é ótimo quando você tem essa interação do Espírito Santo, viu, viu que gostoso, como é que é quando você começa a ver, e eu tenho certeza absoluta, que você, quando está ouvindo isso, quando você, quando você está vendo aqui, né, a nossa conversa aqui, ainda que você não esteja interagindo ainda, você já começa a sentir uma coisa boa, eu creio nisso, você já está sentindo uma coisa legal, você já está sentindo, ó, respira fundo aí, ó, fecha os teus olhos, ó, deixa o Espírito Santo ir aí, cara, deixa ele te pegar aí, ó, aleluia, olha só que legal, cara, ó, que delícia, né, que gostoso, não é gostoso, não é legal, é maravilhoso, cara, é maravilhoso, o Espírito Santo, ele vem, por que que eu falo Espírito Santo, e aí, a coisa, às vezes as pessoas podem pensar, ah, religião, não, cara, o Espírito é real, a gente vive numa matrix, cara, parece loucura, né, parece loucura, mas não é, é, é muito matrix mesmo, muito espiritual, é muito matrix, se você não acredita em Deus, se você não acredita numa força superior, se você não acredita nisso, certamente você acredita no lado negro da força, né, se você acredita numa coisa ruim, um espírito ruim, cara, não dá pra existir um se não existe outro, não existe espírito ruim, sem existir espírito bom, não existe espírito bom, como é que você vai saber que é bom, porque não tem o ruim, cara, ele existe, é os dois, e existe, cara, o céu e o inferno, se você não acredita, a gente vai continuar conversando, e você vai começar a ter alguns insights, e o Espírito Santo, ele vai começar a te cutucar aí, e o cheiroso, Jesus, o amado das nossas almas, ele vai começar a, a, a te provar, que a presença dele é verdadeira, e que o mundo espiritual, é mais real do que você está vendo, é o lance da matrix, cara, pílula azul, pílula vermelha, o que você quer? Você quer continuar no mundinho de faz de conta, você quer se aprofundar, cara, tem bruxo, tem, macumba, é um negócio, cara, muito real, sabe, é, é, oração, é um negócio muito real, ah, mas eu oro e nada acontece, cara, sempre acontece alguma coisa, tem gente que é tão ligado no mundo espiritual, que curte, é, brincar com o copo, chamar o espírito, o pessoal dá a mãozinha, faz rabisquinho, faz umas coisinhas, e aí, começa a acontecer coisa, estoura a lâmpada, abre porta, é, as coisas caem, porta fecha, então assim, cara, o mundo sobrenatural, ele é, extremamente real, extremamente real, e o espírito santo, ele é real, Jesus, ele é real, Deus, é real, realmente você acha que, pensa comigo, cara, tudo, que, tudo que acontece aí, o céu, estrela, você, você acha realmente que foi do nada, que explodiu, o Big Bang, e ainda que se explodisse, seria Deus que tinha explodido tudo, cara, a gente é muito perfeito, bicho, a gente é muito, a gente é muito, é muito perfeito, a gente, a gente respira, os nossos olhos, são complexos, cara, se você for estudar, o olho, a íris, cara, o cérebro, nós somos extremamente complexos, se você pegar um átomo, inclusive, o doutor Enéas, que era um cara, inclusive, se candidatou a presidente, há um tempo atrás, o cara era extremamente inteligente, a grande mídia falava que ele era um idiota, um lunático, mas hoje a gente vê os vídeos dele, se você nunca viu, bota, Enéas, né, era um careca, barbudão, assim, né, barbudão, careca, nem estou tão careca assim, e aí o cara, ele falava, ele falou com uma turma inteira, né, perguntaram pra ele, pô, Deus existe? E aí ele pegou um, um, ele pegou um quadro e colocou um átomo, um átomo nosso, e ele começou a descrever o que tem dentro de um átomo nosso, tinha milhões de não sei o que, um bit de não sei o que, 16 bits de milhões de não sei o que, cara, ele falou tipo 5, 6, 10 minutos de um átomo, o que que tinha dentro de um átomo, e era uma, 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 uma infinidade de coisas, assim, é incontável, e aí no final ele falou, cara, eu não acredito que tudo isso foi feito do nada, que não tem um regente maior, que fez isso, que fez o ser humano, cara, um átomo, e nós temos trilhões, bilhões, e incontáveis, então, o ser humano, ele já é um algo muito complexo, às vezes eu fico olhando da minha janela aqui, e vejo, as estrelas, vejo o céu, mas quando está de manhã, e que eu vejo as árvores, cara, é impressionante, quando você vê os verdes, a palheta de verde, o verde claro, o verde escuro, o verde médio, quando você começa a ver a complexidade de cores, e todas elas coincidindo uma com a outra, e depois vai para o céu, e o céu mais claro, mais escuro, e aí vem um nevoeiro, vem, cara, é um quadro, e esse pintor, é Deus, não dá para, você às vezes, falando assim, parece que eu estou romantizando, mas é bonito, é bonito demais, nada que a gente possa fazer, se aproxima daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, e negar isso, é estranho demais, sabe, então, deixa eu colocar para carregar rapidinho aqui, eu não sei como é que está essa bateria, beleza, só encostar que ele carrega, então assim, é maravilhoso isso tudo, sabe, você está na presença de Deus, e você conversar com Ele, tem um pregador que ele dizia que, é coisa de maluco, você chegar e falar assim, para a pessoa, não, eu falei com Deus, e o mais maluco ainda, é você falar, Ele me respondeu, então, sabe, e aí, você me pergunta, cara, o que isso tem a ver com a solidão, o que isso tem a ver, com, com, a tristeza, e tal, tem muita gente ignorante, que fala, ah, não tem Deus, você está em depressão, porque não tem Deus, não tem nada a ver, isso é pura ignorância, tá, mas eu penso assim, às vezes a situação está muito ruim, tá, pensa numa situação ruim, que você já passou e tal, cara, se está ruim, para quem não acredita em Deus, para quem não tem onde se apegar, na verdade, se está ruim, para quem tem Deus, para quem tem esse amigo, que é dono de tudo, imagina para quem não tem, é desesperador, é desesperador, você pensar, que não existe nada, nenhum, nenhum ser supremo, que você possa aclamar, que você possa buscar, que você possa chorar, entendeu, e aí você fala, poxa, mas é, você chora, você ora, e fala com Deus, e, e, e aí nada acontece, e aí, é que na verdade, Deus, ele não é obrigado a fazer as coisas do jeito que eu quero, na verdade, ele faz as coisas do jeito dele, e, fatalmente, tem coisas que eu peço, que acontecem, porque está dentro do plano dele, quando você, entra numa de, de bater de frente com Deus, ele é o dono da bola, cara, ele que faz as coisas, não somos nós, é, a gente, apesar de filhos em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus, não tem essa, 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 não tem essa comparação de, eu, chegar e falar, botar Deus na parede, falar, meu irmão, eu quero isso, eu quero aquilo, enfim, não dá, até porque a gente é tão, sem noção do que a gente pede, é tão sem noção do que a gente quer agora, eu provavelmente tem, se eu fosse Deus, eu não realizaria, é, orações, que eu tinha feito lá, quando eu tinha 18, quando eu tinha 20, 25, então, Deus, ele sabe de todas as coisas, tem coisa que ele ainda não fez, na tua vida, porque ainda não está na hora de fazer, de repente vai acontecer, de repente é certo de acontecer, mas existe um tempo, e é preciso esperar por isso, e aí eu te falo que, por que que Deus faz toda a diferença, na vida de uma pessoa que está em depressão, que está triste, que está amargurada, que está chateada por algum motivo, é, tem um cara chamado Dottoyevsky, que ele, que ele, disse uma frase muito legal, em todo ser humano, existe um buraco, do tamanho de Deus, legal isso né, em todo ser humano, existe um buraco, do tamanho de Deus, você pensa que, eu por exemplo, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, mais de 15 anos, mais de 20 anos atrás, eu tenho 42 né, e acontece que, eu tinha um buraco imenso, e eu precisava, preencher esse buraco, com alguma coisa, então eu preenchi, com mulheres, preenchi com sexo, preenchi com bebida, preenchi com saída, preenchi com moto, com carro, com um monte de coisa, e, e cara, eu via que esse buraco, estava sempre ainda, muito grande, e nada, nada que eu fizesse, podia, tapar esse buraco, e aí, eu conheci Jesus, de verdade cara, e aí, eu conheci, o cheirosão, o gostosão, o bonitão, das galáxias, do sol, da lua, e cara, a tua vida muda, assim sabe, porque, a bíblia diz, que Deus é muito grande, a bíblia diz, que Deus, quando fez os céus, ele, mediu os céus, olha só, o céu do planeta, o céu da galáxia, ele mediu, a palmas, ele fazia assim, imagina cara, mediu o céu a palmas, a bíblia diz, que toda a água, da terra, ele colocou na concha, de uma, das suas mãos, colocou a água, toda da terra, na concha, e ele, colocou isso, no planeta terra, olha o tamanho de Deus, e tem um pastor, que ele fala, que a maior humilhação, de Deus, é ele fazer, fazer uma criatura, tirar essa criatura, de dentro dele, que a bíblia diz, que ele, te tirou de dentro dele, e aí, ele passar, a viver dentro de você, ele se diminuir, para viver dentro de você, olha que loucura, cara, é muito louco, cara, é muito louco, mas, ao mesmo tempo, que é louco, é simples, sabe, Jesus, ele é simples, o Espírito Santo, ele é simples, a gente tem tanta conjectura, tanta coisa, que a gente pensa, sobre como é Jesus, sobre, sobre, o que fazer, como chegar, enfim, mas, cara, Jesus é real, e, por mais que a gente, tente entender, a gente não vai conseguir, uma pessoa, chegou para Billy Graham, e falou com ele, Billy Graham, é, eu não consigo entender Deus, e aí, o Billy Graham, sabiamente, disse, cara, não tenta entender, se você, Deus, ele é duas vertentes, se você viver fora, da presença de Deus, você vai para o inferno, mas, se você tentar entender Deus, você vai ficar maluco, então, o melhor, é só segui-lo, segue Jesus, segue as escrituras, e a sua vida, nunca mais, será a mesma, eu tenho certeza, absoluta, que você pode chegar, muito além, do que você já chegou, eu não sei, como é que é a sua conta bancária, não sei como é que é a sua vida, não sei como você se sente aí, não sei, não sei nem por que, que você está vendo esse vídeo, mas, uma coisa, eu tenho certeza, o Espírito Santo, marcou esse momento, para que você, ouvesse isso, para que você pudesse, desfrutar, disso que está, há tanto tempo aí, e você não conseguiu, cara, pegar isso, tem tanta coisa, que a gente não sabe, tem tanta coisa, que a gente ainda, não conseguiu alcançar, a Bíblia fala, que você, só absorve, aquilo que você entende, então, quando você entende, algumas coisas, no reino espiritual, você consegue, desfrutar, para você ter uma ideia, eu li um livro, se eu não me engano, da Rebeca Brown, que falava, de espíritos, demoníacos, e tal, a mulher, uma bruxa, e é real, isso é real, quer dizer, você acredita, se quiser, mas, cara, tipo, fala nesse livro, que, ela conseguia, ela estava já, num, num, num nível, tão alto, de bruxaria, de que ela conseguia, é, ela conseguia, se teletransportar, em espírito, para um lugar X, e matar uma pessoa, olha isso, cara, o nível, que ela estava, e dizem que, e nesse livro, também fala, que, os clãs, né, e a gente, vê um pouco disso, lá no, para quem viu, a, lua nova, o crepúsculo, né, eu não sei, qual deles que está, mas, eles falam ali, dos clãs, né, tem, tem um clã, que, é de um jeito, tem outro clã, que é de outro jeito, e o reino das trevas, ele é bem por aí, também, tem os clãs, também, e tem, as patentes, o inferno, ele é extremamente organizado, extremamente organizado, então, assim, existe um tipo de coisa, quando há um duelo, entre um demônio e outro, uma entidade e outra, quando um, vence o outro, esse espírito, que atua nessa pessoa, ele, ele se junta, ao campeão, e aí, esse cara, fica muito mais forte, e imagina, e ela, diz, né, que essa mulher, era bruxa, nível hard, assim, a mulher, ia tendo várias batalhas, ia ganhando, ganhando, e a mulher, ficou, cara, sinista, a mulher, tipo, matava olhando, né, é um negócio, muito grotesco, muito, muito, muito bruto, muito violento, e, enfim, a questão é que o mundo espiritual, ele é, como eu falei, ele é super real, e quando você começa a entender algumas coisas, você começa a ter ferramentas para lutar, olha que legal, e aí, lugares que você antes caía, você já não cai mais, eu conheço pessoas que, que tinham depressão e tudo, e que, obviamente, tem uma patologia, tem coisas que são, sim, coisa de hormônio e tal, acontece muito, e também tem coisas que são, é, opressões malignas, tá, e eu conheço pessoas que conseguiram descobrir esse lugar, o que que estava acontecendo, qual era a causa daquilo, e aí, elas, a, a, quando conseguiram descobrir, elas falaram em nome de Jesus, sai daqui, em nome de Jesus, passa, e a coisa passou, fechar a janela aqui, o cachorro está gritando lá, e aí, essas pessoas, ficaram muito melhores, né, mais melhorou a impressão minha, nossa, enfim, então, a questão é que, ficou, fica muito, 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 visível, que o mundo espiritual, ele, é, extremamente real, então, o que eu quero deixar aqui, eu já estou terminando, já estou falando, é, há 40 minutos, só que delícia, é que, independente das circunstâncias, independente do que você está passando, cara, tem uma saída, tem um lugar, que você pode chegar, um lugar de paz, a Bíblia diz, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará, olha que palavra gostosa, que palavra boa, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará, Deus tem um lugar para você, exatamente aí, para você descansar, um lugar de descanso, e a Bíblia está repleta, de lugares de descanso, esse é só um deles, é muito legal, sempre quando você, já que os espíritos, eles tentam, destruir a gente, porque é uma das, das maiores, é, iras do inferno, é Deus ter feito a gente, com tanta excelência, a Bíblia fala, que nós somos a coroa, da criação, tem noção, que você é a coroa, da criação, você foi feito com, feito, feita, com carinho, com esmo, com maestria, você, a Bíblia fala, que nós somos poema de Deus, poema, você é um poema de Deus, então, o que eu quero te dizer, nesse momento é, cara, tem um lugar para você, tem muito mais para você, não desanime, não, não, não desiste, porque tem um lugar, de descanso para você, e esse lugar de descanso, ele é espiritual, ele é um lugar, onde quando você chama, a Bíblia fala que Pedro, quando ele estava se afogando, ele estendeu a mão, e Jesus pegou na mão dele, e colocou ele para dentro do barco de novo, e é isso que Deus vai fazer na sua vida, é isso que Deus está fazendo na sua vida, o Espírito Santo nessa hora, ele está tomando a sua mão, está tirando você desse lugar, e está levando você para um lugar de descanso, não desiste, continua, fica firme, fica firme, o inferno, ele está querendo te destruir, mas ele não vai, porque Deus é muito maior do que ele, o Yud, que era lá do Bom Dia e Companhia, lá do Playstation, ele disse que ele era, ele mexia com Macumba e tudo mais, sempre que ele queria alguma coisa, ele ia lá na Mãe de Santo e tudo, fazia uns trabalhos, e aí depois ele se converteu e tudo, pai, igreja, mas teve um dia que ele estava precisando de uma outra coisa, ele se sentiu meio assim e voltou lá, e no momento em que ele voltou, ele falou para a mesma Mãe de Santo, que ele queria fazer um trabalho, e aí naquela hora a mulher falou assim, olha, agora eu já não posso fazer mais nada por você, porque existe alguém que está em você, que é maior do que eu, olha isso cara, muito espiritual cara, muito espiritual, ele existe, muito espiritual existe, se você orar a Deus, cara Deus, eu não sei orar, Deus, me cerca com os teus anjos, tira a podridão, tira essa escuridão de cima de mim, tira essas coisas de cima de mim, me ajuda, me dá uma luz, Deus, clareia minha mente, e tudo vai mudar na sua vida, eu creio cara, tudo vai mudar na sua vida, menina, tudo vai mudar na sua vida, cara, as coisas estão mudando, creia nisso, Deus é bom cara, Deus é bom, eu não sei o que você passou lá atrás, mas cara, eu tenho uma coisa para te dizer, Deus é bom, o mundo espiritual existe, agora mesmo, se você quiser cara, você pode, fechar os teus olhos, e orar comigo, vamos orar, vamos orar para encerrar, para ficar bonito, né, vamos, eu creio que nessa hora, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, tá, a gente vai orar para isso, eu creio nisso, ok, vamos orar, Jesus, agora te agradecemos pai, pela tua fidelidade, pai, eu não sei o que esse meu irmão, essa é minha irmã, esse meu brother, cara, eu não sei, eu não sei o que eles estão passando, mas, nessa hora, toca nele, toca nela, Espírito Santo, toca neles, fecha os teus olhos agora, não presta atenção em mim não, cara, não esquece aqui, não esquece aqui, soube minha voz, ok, vamos lá, vou fechar meus olhos também, Senhor vem, manifesta a tua glória Senhor nesse lugar, traz os teus anjos Senhor, e tira ele, tira ela desse lugar de escuridão, desse lugar de tormento, em nome de Jesus pai, tu és poderoso e do seu combate, tu és poderoso Deus, tu és poderoso, envia os teus anjos agora Senhor, Jesus, tu mesmo Jesus, você mesmo, você mesmo Jesus, toca nele agora, limpa as lágrimas dele, limpa as lágrimas dela, ergue Senhor, em nome de Jesus, ergue ele Senhor, ergue ela, desse lugar de escuridão, isso pai, está arrepiando, isso, 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 está arrepiando sim, é de Deus, é de Deus, fica tranquilo, fica tranquila, é de Deus, é de Deus, está fluindo, está mudando, coisas já estão acontecendo na sua vida, os anjos do Senhor, já estão por aí, nesse teu quarto aí, já estão por aí na tua sala, já estão por aí onde você está, os anjos já estão aí, já estão aí, estão te erguendo, estão expulsando demônios, que estavam atrapalhando a sua vida, aleluia, sim, glória a Deus, obrigado pai, pela tua fidelidade, obrigado pai, pela tua fidelidade, obrigado Jesus, continua com ele, continua com ela, continua falando, continua ministrando, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, muito obrigado pai, te agradecemos, por esse momento maravilhoso, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, obrigado por você ter acompanhado até aqui, e de repente, se você tiver um amigo, se tiver uma amiga, que está passando por dificuldades, está passando por uma depressão, por tristeza, cara, manda esse link para ela, manda esse link para ele, e eu tenho certeza, que Deus vai fazer grandes coisas, através dessa palavra, essa palavra não é minha, essa palavra é do Espírito Santo, lembra, lembra, mundo espiritual, isso não é nada comigo, cara, isso é tudo Espírito Santo, se eu fosse falar de mim mesmo, isso eu ia falar porcaria, isso eu ia falar do alguém, beleza, Deus te abençoe, que Deus te guarde, eu espero que a gente possa estar junto aqui, da próxima vez, para a gente estar conversando, trocando ideia, você me falando o que você acha, eu te falando o que eu acho, e o Espírito Santo guiando a nossa vida, para a gente fluir muito mais, beleza, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço, e até a próxima, se Deus quiser, beleza, tchau, tchau, isso aí, vamos acabar, é que acabar,